Olá pessoal, Matheus Maçoca da Curi Maçoca Brokers. Hoje eu estou aqui no condomínio Terras em São José 1. E hoje eu estou aqui com o Pedro Simon, futuro corretor da Curi Maçoca Brokers, especialista, conhece tudo aqui no condomínio também. É isso aí galera, e hoje apresentando essa casa aqui, magnífica. O primeiro e grande diferencial da casa é essa vista e o fundo para o Golf Club. Esse Golf é maravilhoso, né? Aqui no condomínio, vista para o Golf e vista para o lago são os principais diferenciais aqui. Fantástico! Exatamente, acompanhe com a gente até o final, deixe seu like. Se você não está inscrito ainda, corre se inscrever e no final do vídeo a gente vai mostrar a vista da suíte e do home office que é surreal. Vem com a gente! Vem com a gente! E agora a gente está na fachada da casa, que eu achei maravilhoso, foi o paisagismo, Pedro. O paisagismo, né? E essa casa de tijolinho com madeira, pé direito alto, realmente ficou bem legal. Para explicar um pouco da casa aqui, na entrada, nós temos a garagem, com esse paisagismo lindo. Eu gostei muito dessa planta, essa primavera aqui. E a noite a iluminação com esse paisagismo está realmente diferenciada. É incrível! Se você gostar da casa, você vai poder agendar a visita, eu recomendo que seja ao final da tarde para a gente pegar a iluminação que tem essa casa. Maravilhosa! Vamos entrar? Vamos lá! Bora! Bora! Eu gostei dessa porta aqui. Linda! Abre as duas também, se precisar. Olha já a entrada da casa, que bacana! Linda! Para ter uma ideia aqui de todos os ambientes. Eu gostei bastante. Aqui tem um lavabo logo na entrada. Olha aí, Julio, você não precisou se esconder do espelho. Opa! Apareceu o espelho. Sabe o que eu gostei desse lavabo? Ele tem uma recepçãozinha antecipada. Uma antessala do lavabo. Uma antessala do lavabo. E aqui essa sala de jantar incrível é o que conecta... Todos os ambientes. Os ambientes. Praticamente todos. É a parte principal da entrada. Maravilhosa! Explicando um pouco a casa novamente para vocês, do lado direito nosso, esquerdo aí do vídeo, estão quatro suítes. Quatro suítes e também o acesso à piscina. Um dos acessos à piscina é a varanda. Do lado direito do vídeo, meu lado esquerdo, está a parte de estrutura de serviço. Então aqui tem a cozinha, tem lavanderia, toda a parte de estrutura de serviço da casa. É, e tem uma suíte de colaborador com uma parte externa, uma horta, toda a parte de lixo já reciclável, de separação de lixo, que o condomínio faz, aqui a casa já está pronta e um canil também. Que legal, Pedro! Eu não conhecia essa parte, eu vou conhecer agora no vídeo, ao vivo. Vamos conhecer essa sala aqui? Essa talvez seja a sala mais aconchegante, é uma sala com lareira. Maravilhosa! Principalmente essa época que a gente está agora gravando o vídeo. Hoje em dia já está até com lenha lá, porque vai ter visitante aí no final de semana. Sabe o que eu gostei aqui, Pedro? Esse pé direito duplo aqui dessa sala de lareira. Se vocês repararem, a gente até ligou as luzes, mas nem precisaria. Não precisa mesmo. Pé direito alto com bastante vidro, isso é um padrão que a gente vai ver na casa inteira. Isso faz com que praticamente de dia não seja necessário ligar a luz. Então você tem praticamente o dia inteiro de economia de luz, fora a visão e a amplitude que os vidros acabam dando para a casa, como vocês estão vendo aí. Exatamente. E o legal que a vista, Julião, mostra essa visão. Quem estiver no sofá, consegue acompanhar o golfe, que tem esse verde, esse gramado lindo. Matheusão, fora aquela vista que você acabou de falar, quem está aqui na sala também consegue ter acesso e vista também para toda a área externa, churrasco rolando lá, seus convidados. Incrível, cara! E essa partezinha muito especial também, que é uma janela basculante aqui para um jardinzinho de inverno, super delicado, super bonito. Muito, muito bonito o paisagismo aqui, eu adorei. Voltando, a gente tem aqui uma adega, super estilosa embaixo da escada. E você viu que ela é feita com cerâmica? Cerâmica, acho que é telha de cerâmica, né? Bem diferente. Julião, hoje você que vai escolher para onde a gente vai. Obrigado, amigo, você é um amigo. Hoje você vai escolher, Julião. Eu vou escolher? É, para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Para lá? Você que manda, diretor de arte. Bora para os quartos então, galera, conhecer os quartos, a área mais privativa da casa. Pedrão, olha esse detalhe aqui de iluminação na lateral que... Além de ficar muito bonito, é mais a continuação do conceito de não precisar acender luz durante o dia, economia de energia, principalmente. É um detalhe artístico e a gente vai acompanhando no caminho aos quartos a vista do golfe, a vista da piscina, essa varanda maravilhosa. E aqui no caminho a gente tem essa sala aqui de TV, que tem uma outra lareira aqui. Uma segunda sala também, uma outra lareira. E os detalhes aqui do... É, da parte em cima. Essa parte de madeira da casa com tijolinho ficou muito show e essa parte dá para a gente ver bem. É um desenho artístico, né? Não foi só colocado. Você vê que ele tem aqui uma... Decorativa. É, tem uma viga redonda que vai até o final e algumas decorativas. Que lindo, cara. Que lindo. E aqui essa porta também de correr, aqui consegue fechar e isolar nesse espaço todo. Totalmente privativo. Bora para os quartos. Já que o Julião determinou que a gente mostre as suítes primeiro. Continua com... A gente acendeu as luzes aqui para o vídeo, mas sem necessidade. Continua com o detalhe dessa entrada de iluminação já bem decorativo. E a sensação, você que está vendo o vídeo aí não vai conseguir sentir isso. A gente ainda não tem essa tecnologia, mas a sensação aqui é muito frescor. É. Muito frescor. É que dali para cá já muda um pouco a temperatura, bem tranquilo. Isso é legal para os dias de calor, que aqui faz muito. Então já deixa o ambiente bem mais ameno. E aqui a gente tem os dois primeiros quartos, que eles estão divididos com cama de solteiro, como vocês vão poder ver. Julião, mostra aqui esse quarto. O sol da manhã, batendo pela... entrando pela janela. Sensacional. Maravilhosa essa suíte. O tamanho é bem interessante. Aqui tem o banheiro, né? É, Julião, não teve jeito. Apareceu um pouquinho do seu topete. Julião, vamos aqui para outra suíte. Uma gente deixou a janela aberta para poder observar como fica o quarto todo iluminado, com o castilho aberto e agora uma com o castilho fechado para ter a sensação aí no vídeo. E os armários embutidos super novos. A porta corre sozinha. É, muito bem feito. Tudo bonitinho. Tudo com ar-condicionado. Mais duas suítes agora. Essas configurações já com cama de casal. E aqui segue aquele mesmo padrão da iluminação no teto. Vou mostrar essa aqui primeiro. A gente fez a mesma coisa, deixou uma com a janela fechada. Que é essa aqui, com o banheiro. Toda suíte, né? Armário no mesmo padrão. Tudo novinho. No caso do vídeo. César Sampaio. Ele adora. E agora, Julião, a vista para a piscina da quarta suíte. A gente deixou aqui por último. Aqui já está com uma cama de casal. Deixa eu deixar essa porta aberta aqui. Muito bem decorada a casa, né? Muito bacana. Eu gostei bastante. Gostei desse detalhe aqui. Do reboco da parede. Tem aqui uma textura diferente. A casa segue todo esse padrão. Que faz todo sentido. Com o tijolinho e as madeiras. Com o tijolinho. Com o padrão que é utilizado. Dos móveis. Com o piso. Sensacional. Maravilhoso. Aqui também tem banheiro, tá? É, são todas suítes. São cinco suítes no total. São cinco suítes no total. E a quinta suíte, a gente vai deixar para mostrar por último. E o último que ela tem alguns detalhes muito especiais. Maravilhosa. Vocês vão pirar. Bora. Julião, liga o time lapse aí. E aqui estamos de volta. A varanda. A área externa aqui de fantástica. Como vocês podem ver, uma salinha super aconchegante. De frente para o golfe, né? Para a vista fantástica que tem. A sensação térmica é bem diferente, né? Já muda aqui. Já, mesmo no dia. Que incrível. Mas de inverno como hoje, com sol bacana, aqui a temperatura é muito gostosa. Eu gosto muito de poder contemplar, não só a vista da natureza, que é maravilhosa, mas quando ela se conecta com a construção, com a arquitetura. Projeto paisagístico aqui ficou uma coisa realmente muito diferenciada. Como o Matheus falou no começo da casa, lá na fachada, ele continua aqui. Então, olha que bacana. Muito legal. E aqui, essa árvore aqui, que foi colocada através de um paisagismo muito delicado, faz uma sombra aqui para hidro. Aqui tem uma hidro ao lado da piscina. Embutida já, né? Muito legal. Eu estou até sentindo um cheirinho de churrasco já, Pedro. Podia estar rolando agora, né? Mas, olha gente, a área gourmet aqui é fantástica. Sai do padrão de madeira aqui, muito bacana. E sabe o que eu gostei dela? A gente visita muita casa onde o gourmet está totalmente anexado à casa. Essa área gourmet, ela está anexada, só que não de uma forma totalmente conectada. Ela está próxima, não está distante, só que... Com uma certa privacidade. Com uma certa privacidade, exatamente. Aqui é uma bancada, uma coisa que é um diferencial. Geralmente a gente vê bancada, ela é mais estreita. Essa bancada é um pouco mais larga. Para serviço de mesamplasse aí no churrasco. O churrasco aqui já tem os dois tipos de grelha principal, a broiler, que é bem legal. Essa área aqui, além de estar muito bem decorada e aconchegante, tem um detalhe muito bacana aqui, que eu curti bastante. Dá para abrir, receber bastante gente. Você consegue até, eventualmente, tirar esses móveis aqui e usar essa área aqui para ficar... Que legal! O que você fala dessa piscina aqui, Pedrão? Ah, não tem muito o que falar, né? Isso aqui já dá para ver, mesmo num dia de inverno como hoje, dá aquela vontade de pular. É, e o legal é que bate sol nela, pastilha escura, ela deixa a cor da água bem legal. Consigo até ver o reflexo aqui do gourmet. Sensacional! Sensacional! E tem esse quintal aqui, né? Que foi onde nós iniciamos o vídeo. A gente estava aqui observando, tinha o pessoal jogando golfe. Aqui embaixo tem todo um muro de pedra, que está muito legal. Vou mostrar aqui, Pedrão. Diferenciado. E o bom que o paisagismo natural que tem aqui, acho que ajuda até na proteção de vento. Sim, total, inclusive. É um local que dá para curtir muito aqui. Eu colocaria aqui uma rede, um fogo de chão. Pessoal, vou explicar exatamente a posição da casa de novo. É uma coisa que eu costumo fazer nos vídeos, para que você que está assistindo aí da sua casa, da sua televisão, do seu celular, do seu computador, não importa onde você esteja desse planeta Terra, você possa entender melhor a posição da casa. Então, aqui do seu lado direito do vídeo, está a sala, uma das salas, espaço gourmet, as suítes, as quatro suítes. Aqui nós estamos na parte central da casa, é a parte que conecta, que é essa varanda e a sala de jantar. E aqui do seu lado esquerdo do vídeo, está a área de serviço, onde está a cozinha, que nós iremos mostrar agora, quase que a gente esquece. Aqui a suíte, ela está deixando a gente um pouco perdido. Exatamente, Pedro. E aquelas escadas, é onde nós iremos mostrar a suíte master e o home office. Aqui a cozinha, super clara. Olha aqui, cozinha gostosa. Gostei dessa bancada aqui, Pedro. É, para cozinhar, já ir de um lado cozinhando, do outro preparando as coisas. O cheiro está muito bom. O pessoal que trabalha aqui na casa nos ajudou muito, porque eu sempre gosto de falar nos vídeos que as pessoas que... Uma casa desse tamanho precisa de funcionário, para que as coisas funcionem legal. Tem que todo, né? E aqui os funcionários sensacionais, nos ajudaram bastante a deixar a casa aqui bem iluminada, tudo aberto, para que você possa acompanhar o vídeo. Essa cozinha, ela faz duas conexões, ela tem ali o acesso principal. E aqui tem um outro acesso, que também sai ali na sala de jantar. Isso é interessante, que se você estiver recebendo convidados, gente, bastante gente jantando, existe um fluxo de atendimento. Então daqui para lá, onde o Júlio está, levam os pratos, as coisas. E eventualmente quem estiver já tirando, já traz e não se cruza, não corre o risco de se bater. Faz todo sentido. Faz sentido, isso é muito legal. É difícil de encontrar isso nas casas hoje em dia. Foi bem projetado. E aqui a gente vai sair na área. Aqui é uma área de limpeza, né? A Luísio tentando se esconder. Partiu a parte da randeria. Um banheiro e um quarto de colaborador. Olha a Luísio se escondendo ali, ó. Esse é o Luísio. Ele que cuida de tudo. Sabe tudo da casa aqui. Olha essa horta. Que legal nessa parte. Além de ter uma área super ampla aqui para secagem e tudo mais, lixo, toda a parte reciclável já pronto, o condomínio faz todo esse serviço. Então é legal que aqui já está preparado. Isso é o diferencial do condomínio, né Pedro? Nada. Você pegar seus próprios temperos, ó, cebolinha, alface. Além do quarto interno de colaborador, tem uma casa aqui. Realmente, mais área de lavagem. Ali os aquecedores a gás. E aqui a área de varal, né Pedrão? Aqui a área de varal, um canil. Seu petzinho. Petizão, né, no caso. Um baita canil. E ali vai para aquela área que a gente estava. Agora há pouco. Eu gostei desse canil aqui. E aqui tem mais... Tem mais uma horta aqui ainda. Aproveitou o telhadinho. Mais tempero. Mais tempero. Tem tempero. Estou satisfeito. Eu vou levar em casa. Esse aqui, o que é, Julião? Esse aqui, o que é? Vamos ver se você acerta. Esse daí é... Cebolinha, rapaz. Cebolinha. E aqui acessa a área externa. Então o pessoal que trabalha na casa consegue ter um acesso à área externa de forma rápida. Opa! Olha lá. Olha a bolinha. Quando eu era criança, aqui no condomínio... No momento, eu gostaria. Dois. O que a gente mais gostava de fazer, uma das coisas que a gente mais gostava de fazer, era vir aqui pelo campo de golfe e ficar escondido esperando alguma bolinha. O cara vai jogar agora, inclusive. Olha lá. Que legal. Dá para dar o zoom, Julião? Olha lá. Uma tacada. E a gente ficava pegando, entre aspas, as bolinhas que sobravam, colhendo, para não falar roubando. E levava para casa. Que legal. Isso aí, olha. De vez em quando caem umas bolinhas aqui. Aqui, olha. Julião já pegou uma, estava fazendo o drone e aproveitou. Corre para a suíte master, Julião. Julião, você não esqueceu nada não comigo? É bonito, rapaz. Pega aí, Julião. Bora. Putz, cada animal, cara. Essa madeira com ferro. Aqui é uma área construída, inclusive, separada dos outros quartos. Acho que isso é muito interessante. Já com uma estrutura para que realmente, se o casal quiser ficar com gente na casa, mas com total privacidade, tanto para dormir, quanto principalmente para trabalhar. Aqui é um escritório. A gente já começa aqui num escritório para duas pessoas, né? Exato. Que ficou bem legal. O casal. Isso aqui é que ele tem uma visão da entrada da casa, você tem uma visão de uma das salas aqui. Ou seja, a molecada está ali se divertindo na areia, na sala principal. Os pais conseguem sair daqui já, fazer uma observação visual, controle o golfe, ver o lazer. Eu vou deixar a varanda por último. Vou mostrar aqui a suíte. Que sensação maravilhosa dessa suíte. Essa suíte é quase que inacreditável. Tamanho bom, não é aquela suíte monstruosa, mas também não é uma suíte nada pequena. Tem sua lareira particular. Lareira particular. Muito usada nesses tempos. Aqui, inclusive, é uma porta super interessante, que dá para dar tanto privacidade quanto deixar mais escuro ou mais aberto, com toda a visão, como o Matheus falou ali, do home office também, da sala, aqui do campo, do jardim, para ver tudo. Eu gostei desse contato com o verde aqui. É um quadro pronto em 3D, que invade a casa aqui. Olha que delícia. Mais um ponto alto aqui da suíte, o banheiro e o closet, né? O banheiro, como vocês vão poder ver, tem duas pias. Banheiro com pia dupla, que legal. É bem iluminado, né? Pia dupla. É todo o sistema aqui que a casa tem de iluminação inteligente. Banheira, um chuveirão aberto. Olha que legal. Toda área molhada aí, com bastante amplitude. Sem box. Isso é muito legal. E o closet. Dá um zoom aí no closet. Agora é aquela hora que todo mundo aparece no espelho, não tem jeito. Não tem jeito. Olha lá. Vida real. Julio, o homem invisível, parte 2. Vamos fechar o vídeo? Vamos fechar o vídeo. Aquela vista que a gente prometeu no começo, que a casa toda tem, mas que a gente acreditou que aqui ainda é mais especial. Olha que legal. A porta, ela se esconde aqui, entre as paredes. Maravilhosa. Ponto alto. Literalmente. Vista completa. Maravilhosa. Maravilhosa. Pessoal, admirem essa vista aqui com a gente. Agradecemos você que acompanhou o vídeo por inteiro, assistiu tudo o vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, deixe seu comentário. E no que você precisar de mais informações desse imóvel, a descrição dele estará no link, aqui na descrição, o link que vai direto para o nosso site. Nesse link você vai ter todas as fotografias do imóvel com mais detalhes, as informações técnicas, tudo o que você precisa saber para poder marcar a sua visita aqui no Condomínio Terra São José, que eu e o Pedro iremos atendê-los. O maior prazer. O maior prazer, né, Pedrão? Sem dúvida, gente. A gente agradece. Curi-maçoca Brokers está na área. Bora. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.